Olá, eu me chamo Sara, sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal de Piauí e hoje eu vou falar um pouco sobre a extração e a caracterização da bixina bixorelana R e o impacto clínico e aplicações farmacológicas. Aqui a gente vai falar sobre introdução, objetivos, materiais e métodos, resultado e discussão, conclusão, agradecimentos e as nossas referências. Bem, falando um pouco sobre a bixina, a bixina é obtida a partir da extração da planta gurucum, que é a bixorelana L da família bixáceas e ela apresenta diversas atividades farmacológicas entre as quais a gente pode destacar a atividade antioxidante, antitumoral e antimicrobiana. Também ela vai apresentar potencial no tratamento da asma e na modulação de comportamentos relacionados à diabetes e ela tem uma característica importante, que ela é estável na presença de alguns agentes químicos, como agentes redutores e agentes oxidantes. Entre os nossos objetivos foram extrair e caracterizar a bixina, compreender as características e suas aplicações farmacológicas e aprofundar sobre a segurança e eficácia em aplicações específicas. Dos materiais e métodos utilizados, utilizamos o clorofóbico e o exano para a extração da bixina e a extração da bixina foi um processo no qual a bixina foi extraída das sementes gurucum, essa semente gurucum foi obtida no município da Agricolândia, Piauí. E o processo que a gente utilizou foi 1.000 ml de exano, adicionou-se 200 gramas de semente de gurucum, uma agitação por 24 horas, retirou-se o exano, adicionou-se clorofóbico, uma agitação constante de 70 graus por 24 horas e o precipitado que foi obtido, ele foi filtrado e foi secado a 60 graus por 24 horas. Alguns métodos analíticos que a gente utilizou para caracterizar, a gente tem a espectroscopia UV-Viz, temos a microscopia eletrônica de varredura e temos a cromatografia líquida de alta eficiência. Dos resultados que obtivemos, a gente fez a análise espectrofotométrica de UV-Viz, que revelou o pico de 475 nanômetros, que estão em concordância com a literatura e a gente tem também que a absorção da medicina vai depender do somente que está sendo utilizado. No caso, o que a gente utilizou foi o clorofóbico e a gente obteve um pico majoritário de 470 nanômetros. Também fizemos a análise no MEV, onde foi identificada a presença de cristais de medicina que estavam cercados por aglomerados de impurezas e essas impurezas podem ser resultantes da manipulação dessa substância durante o processo de caracterização. Também tivemos o FTIR da medicina, que ele confirmou a presença de cis-bicina, indicando o grupo ésteres e vibrações características fundamentais para a sua estabilidade e funcionalidade farmacológica. Então, aqui a gente tem aí o gráfico que obtivemos e esse gráfico vai mostrar os grupamentos que estão presentes. Por exemplo, na banda 1716 centímetros, a gente obteve um grupo carbonila. Outra análise que a gente fez foi uma análise técnica, onde a gente evidenciou a estabilidade da medicina em uma temperatura de até 120 graus, em uma temperatura de 200 a 240 graus, a gente tem uma isomerização cis-trans e em temperaturas de 200 a 400 graus, a gente tem uma grande perca, compostos são degradados. Também utilizamos cromatografia líquida, que vai comprovar a pureza da medicina, identificando isômeros que podem influenciar em suas propriedades farmacológicas. Então, a gente ressalta nesse estudo a necessidade de um controle rigoroso. Na conclusão, a medicina é uma promessa de biomaterial que ainda precisa ser bastante estudada em relação às temperaturas e as características que podem influenciar na sua eficácia e segurança. Aqui os nossos agradecimentos à CAPES, ao Instituto Federal e ao Laboratório de Inovação Tecnológica, e aqui estão nossas referências, que foram importantes para a manutenção e o emprego do nosso estudo durante o percurso que a gente teve. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.